Música Estamos de volta! Sejam bem-vindos ao canal mais criativo do YouTube Brasil, de acordo com a minha opinião. Mais sério, sejam bem-vindos mais uma vez, caso você seja novo aqui. Prazer, meu nome é Fernanda E eu sou meio que uma guia neste universo da criatividade. E o que eu estarei mostrando hoje pra vocês, então, como vocês podem fazer aí na casa de vocês É um Tunnel Book, ou Livro Túnel. Enfim, não fui eu que escolhi o nome, mas é uma coisa que eu descobri na internet esses dias Eu até mostrei no vídeo passado, em que eu dou dicas de como se sentir melhor em casa. Essa foi uma das coisas que eu fiz no vídeo E sério, essa é minha mais nova, assim, obsessão. Eu tenho visto vários outros modelos, tendo ideias de como a gente pode fazer diferente E eu vou estar falando aqui pra vocês neste vídeo. Porque eu já fiz outro. Eu não perco tempo. Esse aqui foi feito, então, com cartões postais E esse com uma foto. Mas vamos chegar mais perto pra entender o que que é isso Esse é o tipo de coisa que é difícil de mostrar, assim, sem vocês estarem conseguindo pegar na mão Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Ele abre, assim, então Ele é dobrável. E como eu comentei, esse aqui eu fiz com um cartão postal Então gera uma imagem pronta, pré-definida E daí eu venho e recortando, faço essas camadas e fica esse efeito super legal Sério, na mão. Isso aqui fica, assim, muito fascinante Todo mundo que pega fica, assim, bem encantado E esse aqui é o cartão postal original Então foi uma colagem digital que eu fiz com mulheres inspiradoras Mulheres que têm histórias, assim, maravilhosas E aqui atrás eu fiz um textinho, que era no Dia das Mulheres E comentei um pouquinho da história de cada uma Pois bem, eu tinha esse print porque eu vendo na minha loja Inclusive, foi muito legal que da última vez que a gente abriu A gente arrecadou uma grana para o Instituto da Marielle Franco Foi super especial Mas eu tenho vários desses cartões postais que foram usados como mostruários Em feiras que a gente participou Então que tem, por exemplo, que nem esse aqui Um pequeno furinho em cima que a gente usou Ou, enfim, tá usado, né? Então a gente não vai vender Então eu fiz um upcycle Peguei alguns desses cartões, que eram mostruários E fiz isso aqui Então já era uma arte Levou ao quadrado com outra arte Eu já comentei como eu sou apaixonada por essa ideia de arte sobre arte Mas você pode fazer isso de basicamente qualquer imagem Contando que você tenha planos diferentes Como é o caso de fotografias Que esse aqui, a minha mãe, ela viu aquele que eu fiz E ela falou, meu, quero fazer de uma foto, me ensina E daí a gente sentou juntas e fez esse aqui Que é uma foto muito divertida Isso foi em um hotel da Disney Que a gente foi visitar E tinha cereal enorme E daí eu na hora já vi que, meu, essa é uma ótima foto Para usar para isso Porque tem muitas camadas Então é importante falar um pouquinho Caso você queira escolher uma foto Para você fazer aí na sua casa E os dois é necessário oito cópias Então aqui foram oito fotos iguais A gente mandou imprimir E aqui foram oito cartões postais iguais Para esse efeito que vocês viram aqui Foi isso que a gente usou Então no final das contas Você consegue ver a imagem inteira Não só aqui pela frente Como pelos lados E nesse caso, aqui atrás também E no cartão postal ficou ótimo Porque como eu tinha texto atrás A pessoa também consegue ler o texto inteiro Caso você quisesse, por exemplo, dar de presente para alguém Você também pode colocar uma mensagem Então aqui já vão algumas ideias Eu vou ser bem sincera Esse é um trabalho para os fotos Porque, gente, tem que ter paciência, né? Não dá para disfarçar Que é uma coisa trabalhosa Mas na minha opinião Compensa muito Porque quando você vê isso pronto É um sentimento, assim, mágico É claro que não é para todo mundo Eu acho muito terapêutico recortar papel E para isso aqui Eu usei, na verdade É como se fosse um estilete Só que no caso Eu uso um bisturi mesmo Porque eu quero a ponta mais fina Que eu consegui achar O ideal é você cortar com um estilete Se você tiver uma imagem Que não seja, assim, tão picadinha Tão cheia de detalhe Daí você talvez consiga com uma tesoura Também dependendo do papel Esse papel aqui, então Ele era bem grosso Porque ele era de cartão postal O meu postal, ele é laminado Com uma coisinha para dar aquele toque Se chama soft touch Que fica um toque gostoso na mão, sabe? Então ele é meio que o papel E mais essa película E esse aqui é papel de foto Eu já te recomendaria Você imprimir qualquer uma das coisas Num papel sulfite, num papel offset Lá por 120, 180 gramas De preferência, assim, para foto 180 E aqui dos lados, dos dois Eu usei para fazer o mecanismo Papel vegetal Porque eu gostei Eu que inventei isso Você pode usar qualquer papel Eu recomendo papéis mais finos Para poder você ter Essa dobra aqui Bem agradável De ir e vir Mas você usa o que você quiser Eu acho que vegetal fica lindinho Fica discreto Eu gostei muito da forma como ele dobra E ele não amassa tanto quanto um sulfite Falando em recortar papel Este momento é para todo mundo Que pede o tutorial Do diorama retro iluminado É um nome meio estranho, né? Mas gente, vai vintar Vocês tem que só ter um pouco mais de fé E esperança e paciência Está virando meme Esse negócio Às vezes eu estou assim Prestes a dormir E a qualquer momento Vai chegar alguém falando Cadê o tutorial da caixa do peteipã? Mas enfim Vai dar tudo certo Vocês precisam acreditar E eu vou fazer um pouco diferente Já voltamos para o túnel book Mas caso você não tenha visto isso ainda Eu fiz esse diorama Que é meio que Uma espécie parecida disso aqui Porque envolve cortar papel Com muitos detalhes Mas eu prometi um tutorial Que ele nunca veio Por motivos de sustentabilidade Isso aqui foi feito de um isopor Que eu comprei Que eu fiz na faculdade E que eu não quero Não quero apoiar Não quero incentivar ninguém A comprar isopor Porque não é uma coisa legal Então estou achando Um jeito mais sustentável Fiz um teste que deu errado Mas o próximo teste Ao que tudo indica Vai dar certo Ou não Não tem como eu saber Então para você fazer O seu próprio túnel book em casa Tudo que você vai precisar é Oito cópias da sua imagem De escolha Vale ser uma colagem digital Uma ilustração Ou você pode até Tentar fazer direto De papel mesmo Não precisa ser impresso Você pode fazer Uma única imagem aqui E deixar esses lados Sem a imagem repetida Gente É infinitas possibilidades De vocês que me animam tanto Que você pode criar Muito em cima disso Por isso que eu gosto De pegar técnicas Que eu vejo no YouTube E testar Porque eu aprendo o mecanismo E depois eu consigo Criar em cima dessa ideia Então de resto O que você precisa mesmo Seria o papel vegetal Ou um papel fininho Da sua escolha Para fazer o mecanismo Aqui de dobra Esse outro papel aqui Já é da sua própria imagem Uma tesoura Ou um estilete Cola Eu gosto de usar cola líquida Mas em alguns momentos Como para colar aqui atrás Às vezes até uma dupla face Ajuda mais Aquela fita dupla face Porque daí não Faz tanta sujeira Mas eu gosto de cola líquida Porque eu sinto que Cola mais rápido Sabe? E daí eu ponho aqui E uso um pincelzinho velhinho Porque a cola destrói os pincéis Então fica a dica E eu gosto de usar com um pincel Quando tem muitos detalhezinhos E daí um lápis E uma borracha Que é aquele geralzão Então vamos lá A teoria, né Ela é muito simples O que você precisa Vão ser cinco camadas Então um, dois, três, quatro, cinco Os outros três seriam Uma imagem para o lado Para esse outro lado E para a parte de trás Na verdade Você só vai cortar Quatro camadas Então não é tão trabalhoso Quanto poderia ser Poderiam ser dezesseis camadas Mas são apenas quatro Então você corta Essa da frente Essa aqui Essa aqui Essa aqui E a de trás Costuma ser uma imagem inteira Eu dei uma pesquisada E vi que os Tunnel Books Já existem desde o século XVIII E que era comum Eles terem essa parte Da frente fechada Sabe? Com um único buraquinho Aqui no meio Para a pessoa poder olhar a imagem Você também pode fazer isso no seu Você pode botar Como se fosse uma portinha Sabe? Aqui no começo E obrigar a pessoa A olhar a sua imagem Através do furo Nesse primeiro papel Porque dela Ia estar sempre olhando Pela perspectiva Que você imaginou E daí fica assim Mas é só ideias Eu estou aqui Para inspirar vocês Mostrar que é possível E claro Gente Se vocês fizerem Pelo amor de Deus Me mostrem Que eu quero muito ver Eu já estou aqui Planejando outros Então fiquem de olho Porque eu vou fazer mais sim Como vocês podem ver Eu estou animada com o negócio É legal Que ele fecha Então dá para guardar Isso facilita muito E que também Quando você abre Ele já segura O que eu gostei muito Do papel vegetal Que eu escolhi Que essa foi uma mudança Assim Criativa Porque ficou aparecendo A parte de dentro Tá vendo? Aqui do cartão postal Como a parte de trás dele Já era escrita Ficou um efeito muito legal Das mulheres E a história delas Junta Aqui na aba Já na foto Isso não aconteceu Ficou a parte de trás da foto Mas aí também ficou um branquinho Que assim Não me agrediu Em nada Mas esse mecanismo aqui Vocês super conseguem Também criar em cima dele Então por exemplo Aqui de vez papel vegetal Aqui por baixo Você poderia usar um papel colorido E deixar sem a foto aqui do lado O que acontece É que do jeito que eu criei o mecanismo Esse jeito que eu optei por fazer Ele fica um buraquinho aqui atrás Mas também não seria problema Se não incapasse ele Então ó São quatro, cinco fotos Na verdade aqui no meio repetidas Aqui fica a sanfona de papel É só você fazer aquele vai e vem Prende aqui por trás Essa aba dobra pra trás E essa aba aqui Vem pra frente Então qual é o lance aqui Que você precisa ter em mente Se você quiser fazer Um desse mesmo estilo aqui O que acontece é o seguinte Eu começo sempre definindo Qual que vai ser o meu primeiro plano Aqui a minha primeira camada E seria bem legal Se tivesse elementos aqui em cima Pra fechar mais a composição Ia ficar mais o efeito de túnel Sabe? Só que nesse caso aqui Eu tô seguindo uma imagem E não tinha ninguém aqui em cima Então acabou que eu coloquei aqui Só a Malala Nesse primeiro plano Então na segunda camada Eu repito o que veio na primeira E acrescento alguma coisa Que no caso veio junto A Elizabeth, a Grace e a Maria Quitéria Então eu coloquei três E soma Aqui atrás de novo Vou recortar essas mesmas E somar Daí aqui veio a Shonda Rhimes também Aqui a Rosa Sparks A The Lovelace E assim por diante Eu vou indo Até que no final Junta todas E está todo mundo completa Pra esse aqui Uma coisa que eu levei em consideração Foi pegar mulheres Em posições um pouco diferentes Então por exemplo Aqui eu peguei A Elizabeth e a Grace desse canto A Maria Quitéria tá aqui nesse Então de vez de pegar Já a Shonda junto Sabe? E ficar inteiro aqui Foi interessante Deixar essas aberturas Então a composição Tá aqui e aqui Essa tá aqui E essa tá aqui Entendeu? Sempre deixando buracos abertos Pra você conseguir Vendo a imagem Cada vez mais Porém Aos poucos Então foi isso que eu levei em consideração É bem divertida Essa parte de planejamento Porque é aqui que você monta Uma nova composição Com uma imagem Que já tinha Uma composição antes E aqui na foto Foi a mesma coisa Eu usei a ordem real Da foto Então no primeiro plano Estávamos nós Depois a cerca Depois a Ariel Depois o peixe Depois a parede E pra foto Eu fiz a mesma coisa Corta a primeira camada Na segunda Você soma E vai somando Até tá completo E prontinho Então aqui vão algumas imagens Do processo Pra vocês conseguirem entender melhor Tudo isso que eu tô tentando explicar E eu acho que a coisa mais legal É você entender A lógica de como é feito Porque daí você consegue criar Em cima disso Do tamanho que você quiser Do jeito que você quiser Então assim Não há limites Para a sua criatividade Não há limites Tchau, tchau. Estou animada pra ver quem vai ser corajoso, corajosa e entrar no mundo dos túnel books junto comigo. E assim, com esse vídeo você já super consegue pegar a lógica e criar o seu em cima, pirar. Mas além disso, caso você queira um negócio assim mais fácil mesmo, eu me dei o trabalho de criar um arquivo com as medidas do meu. Então com o mecanismo mesmo, só pra você imprimir e recortar. E daí você pode usar também a bordinha como molde. É tudo explicadinho, eu fiz um arquivo bem com instruções, bem mais tutorial assim mesmo, caso você ache que precise. E eu coloquei na minha loja por um preço bem baratinho. E além disso, eu estou dando de presente pra vocês um vídeo com eu e minha mãe fazendo este aqui de foto. Então caso você queira fazer um de foto, bem específico, talvez o vídeo te ajude. A gente gravou o dia que a gente estava fazendo, ficou bem engraçado. E daí lá naquele arquivo eu meio que retomei tudo que já falei nesse vídeo aqui, só que tá lá por escrito, mais de escritinho. E você tem o que é mais legal e eu vou estar usando nos meus próximos o arquivo pra só imprimir. E daí você consegue só recortar e dobrar no lugar que tá mandando, falando lá do direito, lá do esquerdo, assim, bem facilzinho mesmo. Vai economizar tempo de vida, caso você queira esse jeito mais fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição, esse arquivo digital tá disponível lá na minha loja. Mas caso você queira apoiar meu trabalho de outro jeito, avaliar esse vídeo aqui e se inscrever, aquela coisa toda, sempre ajuda. Muito obrigada, gente, por acompanharem meu trabalho, por me inspirarem de volta, porque vocês falam que eu inspiro vocês e eu fico muito feliz e vocês me inspiram de volta. E descobrir coisas que nem essa me deixou muito animada. Inclusive, eu fiz uma outra ad, putz, vou dar spoiler aqui, hein, pra quem ficou até essa parte do vídeo. Caraca, com isso! É que eu vou mostrar lá no Insta, porque esse aqui eu não fiz vídeo mesmo, era um experimento que deu certo. Aleluia! E é isso, sem mais spoilers, vejo vocês nos próximos vídeos, Instas, TikToks, tudo isso. Um beijo, continuem criativos. Gente, para. Hum. Hum. Eu olhei agora na câmera e eu pensei, gente, eu tô muito estudante de Hogwarts criativa, vai dizer? Hum. A gente já sabe que se existisse uma Hogwarts das artes, né, tinha que estar lá. Ou eu que criei, né, a gente sabe que eu tenho um pezinho assim. Ah, vai. Hum? Como se chama essa casa? A casa do tie-dye. Fica aí a dica. Coloque nos comentários, por favor, vamos criar essa casa. A casa da criatividade de Hogwarts, dos artistas, por favor. Ok.